O que mais se vê ao longo da rodovia é lixo acumulado. Muitas vezes toma conta do espaço onde deveria haver calçada. Mas a disputa é grande com os buracos. Verdadeiros obstáculos para quem transita por aqui. Quando chove, então, quanta dificuldade. Choveu, a gente não vê os buracos que estão na rodovia, né? Então isso também causa muitos acidentes. Até de bicicleta mesmo, não tá só aqui, tá na rodo veloso também. Em outros pontos, na Uberaba, tá horrível, né? Então fica muito difícil pra gente estar andando por aqui, até mesmo com risco de acontecer algum acidente e até mesmo a gente perder a nossa própria vida. A rodovia do Tapanã é uma importante via de ligação entre a Avenida Augusto Montenegro e a rodovia Arthur Bernardes, que dá acesso ao distrito de Coraci, por exemplo. Por isso que ela também é muito movimentada. Não só o fluxo de veículos, motocicletas e bicicletas também, mas de pedestres. Agora, pro pedestre é super difícil. Primeiro, que não tem calçada. A gente observa aqui nesse ponto, a gente só tem um pedaço do asfalto, do outro lado lama. Vamos até afastar um pouquinho aqui, porque vem um veículo pesado. E é essa situação que a gente enfrenta pra tentar atravessar. Bora ver quanto tempo nós vamos levar pra conseguir passar de um lado pro outro. Vem agora bicicleta, ônibus. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar. Descentos, temos que ter segurança. Aqui desse lado ok, bora ver do outro. Vamos lá, rapidinho. Ok, demos sorte. Mas olha só como é arriscado. Veículos de um lado, de outro, nada de faixa de pedestre. E é esse o risco que a gente tem que passar pra poder atravessar a rodovia do Tapanã. Não tem por onde seguir em alguns trechos, a não ser pelo meio da rua, pra não passar pela sujeira. Acho que é o povo mesmo, que não tem consciência e joga aí no lixo. Todo tempo joga aí? Sim, todo tempo tá assim. É muito difícil às vezes estar limpo. Quando limpo, passa uns meses e aí já tá assim de novo. É perigoso porque passa os carros e não tem como nós ficar naquela parte ali, porque é muito lixo ali. Culpa dos moradores ou do poder público. O que Edson reclama é da sensação que fica em quem não tem outra alternativa, a não ser conviver com lama e lixo. Sentimento de abandono. Nós estamos abandonados pelo poder público, na verdade. Eu moro há 27 anos aqui. A situação tem piorado cada vez mais. A gente não vê melhora, né? Sente que o prefeito abandonou a cidade. A verdade é essa.